Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como que não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rocheros e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja.